Com muito prazer eu trago para vocês mais um Que Fim Levou? Esse quadro aqui do canal que sempre nós trazemos as histórias dos seus artistas ou mesmo cantores ou personalidades que marcaram a história. O que será que eles estão fazendo ou fizeram até mesmo em seus últimos dias? Vamos saber a partir de agora. Paul William Walker nasceu em Greendale em 12 de setembro de 1973. Ele sempre, desde muito cedo, manifestou o desejo em ser ator. Quando era criança, por exemplo, Paul acabou participando de uma série de comerciais, entre eles o da Fralda Pampers. Nessa época foi modelo infantil e ele tinha mais ou menos dois anos de idade. Depois começou a trabalhar na TV, a partir de 1985, quando ele já tinha 12 anos. Conquistou papéis em séries e também, em 1986, ganhou seu primeiro papel no cinema, o clássico Trash, o Monstro do Armário. Continuou com papéis em diversos outros filmes sem muito sucesso, mas que serviam para começar a sua carreira. Em 1998, por exemplo, veio o filme Os Irmãos Aide e Otá. Com esse filme, ele ganhou fama. Isso levou a papéis de apoio em outras produções, como, por exemplo, A Vida em Preto e Branco, Marcação Cerrado e Ela é Demais. Sem se esquecer também do pontuado A Sociedade Secreta. No entanto, em 2001, veio um grande boom em sua carreira, quando fechou o contrato para fazer a série de filmes Velozes e Furiosos, ao lado de Van Diesel, que também viria a se tornar dos seus melhores amigos na vida pessoal. Conforme Velozes e Furiosos começou a ganhar sequência, a partir do segundo filme, Paul Walker continuou a sua carreira com papéis principais, em filmes como Percepção, Mergulho Radical e um outro papel importante na adaptação de Clint Eastwood, A Conquista da Honra, de 2006. Entre outros de seus filmes, também se destacam No Rastro da Bala e Resgate Abaixo de Zero, ambos que foram lançados em 2006. Como muitos já sabem, Paul Walker participou da franquia Velozes e Furiosos até o filme 7, quando ele interpretava um dos personagens principais, Brian O'Connor. Lembrando que, neste último filme, o diretor teve de utilizar de recursos técnicos com cenas deletadas de Walker, que vinham de outros filmes, junto também com outras adaptações feitas em CGI. Assim, para conseguir terminar o filme, uma vez que, na época das gravações, mais precisamente no dia 30 de novembro de 2013, o ator veio a falecer, quando se envolveu em um grave acidente de carro no sul da Califórnia, quando o seu Porsche bateu em um poste, e em seguida em uma árvore, quando o carro inteiro pegou fogo. De acordo com a autópsia, o ator, que na época tinha 40 anos, morreu em decorrência de lesões traumáticas e queimaduras. Mesmo a franquia Velozes e Furiosos tendo encontrado uma forma de continuar sem a presença de um dos seus atores principais, ainda existem muitos fãs que não conseguem assimilar a continuação da franquia sem a presença de Paul Walker na saga. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um que fim levou. E eu gostaria que vocês deixassem as suas opiniões a respeito do vídeo de hoje. E, por que não, sugestões também de outras personalidades que nós possamos estar trazendo aqui dentro desse quadro. Combinado? É isso aí, meus amigos. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campanha de notificações que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve. Um grande abraço e até breve.